De manhã, já tô no fogo cozinhando a granta Domingão, moçada, vem pra almoçar Traz a tia pra fofocar, o tio pra bagunçar E a criançada a brincar Que eu quero mesmo festa e bagunça Eu não ligo pra zona e quem arruma sou eu mesmo A avó é santa, vê só que olé Dedo no bolo, brigadeiro e pudim Tira a mão, o doce é pra depois Bota a ordem nesse lugar que o voo vai levantar Pra ver o Senna correr Vem comer, vamos pra lá, já vai largar Passa o café, libera o pudim Eu já corto o bolo e o pavê Tudo tá bom, nada não tem Vê se tira o olho da TV Mas olha lá, não dá coda Nas crianças de vilé Barriga cheia, a gente vai ganhar troféu Tá bom, domingo pode chegar Tem clima pra zoar e muita história contar Eu me chamo vó, mas diz neneca no RG Eu me chamo vó, mas diz neneca no RG Eu me chamo vó, mas diz neneca no RG Eu me chamo vó, mas diz neneca no RG Eu me chamo vó, mas diz neneca no RG Passa o café, libera o pudim Eu já corto o bolo e o pavê Tudo tá bom, nada não tem Vê se tira o olho da TV Mas olha lá, não dá corda Nas crianças de filé Barriga cheia, a gente vai ganhar troféu Tá bom, no domingo pode chegar Tem prima pra zoar E muita história contar Eu me chamo vó Mas diz neneca no RG Tá bom, no domingo pode chegar Tem prima pra zoar E muita história contar Eu me chamo vó Mas diz neneca no RG É... 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto